Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eibar e Alavés empatam segunda eliminatória, desporto mais o Levante, volta a vencer o Albacete, e está na final do play-off. O Levante marcou 6-1 no total, e vai decidir um lugar na elite perante os seus adeptos. Na segunda mão da primeira fase dos play-offs acesso à La Liga, 40 vitórias na carreira, o atual bicampeão Verstappen se catapulta para o topo da Fórmula 1. A temporada 2023 da Fórmula 1, com a expectativa de 23 grandes prêmios, um número recorde na história, teve sua oitava corrida, em que Levante bate Albacete fora de casa a Premier League, espanhola o Levante está a ganhar uma boa vantagem, e vai decidir um lugar nas finais do play-off perante os seus adeptos na primeira mão da primeira fase dos play-offs de acesso à La Liga 2023-2024, Ibar e Alavés empatam na primeira mão da segunda eliminatória Alavés, decidirá o seu lugar na final do play-off perante os seus adeptos, a elite espanhola defronta o Ibar na primeira mão dos play-offs da La Liga 2023-2024. A Morebieta marca na primeira mão da terceira final a Morebieta e Racing de Ferrol, já regressam ao campeonato espanhol com o fim da época regular da primeira RFF 2022-2023, que é o nome oficial do terceiro espanhol Liga, dois clubes, La Liga. Valadolid é o último time rebaixado na Premier League espanhol e Elche, foram eliminados antes do final da La Liga 22-23. A temporada 2022-2023 da La Liga, nome oficial do campeonato espanhol, terminou no último dia 38, Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela nona rodada do campeonato brasileiro. O clássico mineiro está de volta a sério Cruzeiro, enfrenta o Atlético neste sábado, às 18h30, no estádio Municipal Parque do Sabiá, em Manchester City e Manchester United decidem a FA Cup. Manchester City e Manchester United decidem uma final da FA pela primeira vez na história. Neste sábado, às 11h, Manchester City e Manchester United decidirão a FA Cup. O Sevilla vence a Liga Europa pela sétima vez. O novo título da UEFA Europa League do Sevilla veio nos pênaltis. O!